Onde é o Zoom? Tia, onde é o Zoom? Hein, tia? Deve ser por aqui, ó, mãe. É, mas é de outro mundo. A gente tem que parar de agora, então não dá pra ver. Cadê ela que eu já perdi? Aqui, tá? Tô gravando. Tá aqui, ó. Não, aí, ó. Viu, mãe? Eu não sei. Pô, tá no vídeo. Viu, mãe, vídeo. Dequinha. Tô com escura. Tô com o T-Flex. Tô com escura. Tô com escura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sp prospectus A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! 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 Não, não!